Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você as dezenas sorteadas na loteria KINA, concurso 5148, hoje é 16 de dezembro de 2019. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Muito bem, vamos agora conferir as dezenas. Uma boa sorte para você! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!